O horário, se for para 4 da tarde ou 5, ele entra. Então olha só, o punho sempre, isso é um toque legal, né? Esse é um punho, na verdade, sempre fechado, que o abotoamento na alfaiataria é muito importante, né? E um detalhe que para tarde a alfaiataria tem que ser a sandália com os dedos aparecendo, tá? Ah, olha só, então. Isso é um detalhe bem primordial, assim, porque na verdade o fechado ele vem para a noite, ele não vem para a tarde. Rodrigo, uma calça cintura mais alta combinaria aí? Combina, na verdade, mas não necessariamente com essa camisa, né? Pode ser com uma outra, pode ser com a manga um pouco mais curta, uma outra tonalidade, você pode brincar com essa cartela de cores na alfaiataria. E não esquecendo que você pode usar ou um cinto ou talvez sempre fechar, no máximo, mais um botão, mas tipo, sempre esquecendo que você está na alfaiataria. Não pode fechar todos os botões da tarde, por favor. Alfaiataria é o pé da letra mesmo porque tem a ver com o alfaiate mesmo? Isso, na verdade é uma coisa mais costurada, né? É uma coisa de alfaiate, ela é feita no corpo, ela é sob medida, ela dá essa forma na lateral, na cintura, entendeu? Então a partir daí você pode mostrar mais a sua silhueta padrão no dia a dia. Tá, certo, então obrigada, Keila. Deixa eu chamar agora o Thiago Cerdeira. Isso. Pode entrar o Thiago. O Thiago, ele vai mostrar a versão masculina da alfaiataria da de tarde, né, no caso. Que você usa um sapatênis para combinar, uma calça mais fechada, você vê que o cinto ali ainda não é um cinto social, ele tem um padrão mais modernizado. Com alguma aplicação, assim, em alguma taxa ou algum furo. Aí você reveste com uma blusa de tricoline. Uma lista muito curta, né, não semi-aberta, claro. O botão sempre no último, sem deixar fechar o outro. Aí você pode usar, tá, um óculos ou um acessório, você pode usar uma mochila de bronze, ombro ou uma cargo caindo. Ah, quer dizer que a mochila combina, então. Ombro é um homem social que ele pode trabalhar. Atualmente, os empresários, eles trabalham com aquela mochila cargo normal ou então com uma mochila de bolso tradicional. Verdade. Entendeu? Então você pode abusar sempre desse apoio. O Thiago, tirar o óculos também, que pode ser utilizado com óculos ou sem óculos, entendeu? Você vai à tarde para o trabalho, numa coisa mais elaborada. Você pode ir para uma entrevista de emprego, pode ir para a faculdade, enfim. Não esquece que tipo, a alfaiataria na tarde, você entra nesse botão, entendeu? Então o abutuamento, ele encarrega em relação a esse na parte da tarde. Não esqueça disso. O ombro sempre com a gola três quartos aqui. Já diferente dela, né? Diferente dela, porque você pode usar. Você pode puxar um pouco para cima, entendeu? E pode puxar um pouco para baixo. Tem aquelas subidas que você pode fazer, tanto para cima quanto para a lateral ou na curva, entendeu? Mas a alfaiataria, ela requer que você faça vários tipos de modelagem. E fica um charme mesmo, né? A gente vê, né? Um look que é charmoso. Na verdade, a alfaiataria, como eu te disse, é o símbolo da elegância na moda, né? Aham, entendi. Então, tipo, é interessante para a gente fazer esse tipo de coisa, tá? Aham, e os looks são da loja Fórum. Os looks todos são da Fórum. É isso. Está na moda a alfaiataria, então, Rodrigo, pode usar. É, a alfaiataria nunca sai da moda, porque ela é tipo assim, ela é um cardigan, né? É uma coisa que a gente tem que ser sempre, tem que ter sempre. Tem que ter sempre, não é verdade. No guarda-roupa, no todo e sempre, né? Então, olha só, quero agradecer, Thiago. Agora eu vou pedir para a Keila voltar com o modelo novo. É. Pode entrar, Keila. Esse seria já para a noite, né? Já seria para a noite. Vamos fazer o seguinte, então. Vou mostrar aqui mais de perto, tá? Isso, perfeito. A Keila, ela está com a saia lá, né? Que ela é praticamente o cardigan. Olha que gracinha que ficou. Que você pode fazer a puxadinha normal, para ela ser uma menina que vai para o trabalho, uma mulher mais social, entendeu? Isso. Ou então, necessariamente, você pode dobrar depois ela, tá? Aham. Aí você já vê que o sapato fechou, né? Fechou, é verdade. Fechou agora e não tem mais sandália. Você pode abusar do laçarote, uma coisa mais com o Chanel, para os anos 40, subindo. Então, tipo, a blusa é sempre de seda, um pouco de viscose. Entendeu? E a saia, ela pode ser sempre ou cintura alta, que fica mais um charme, né? Aham. Você pode subir mais ela, você pode abaixar um pouco, mas nunca descer. Porque quem desce a tarde na alfaiataria é a calça jeans, a calça fechada. Ah. E não necessariamente a calça. Se você quiser, pode abusar ainda do brinco, de um colar semi-aberto. Mas a identidade é que você pode usar ela, tanto para baixo quanto para cima. E fica super elegante, né? É, na verdade, tipo assim, a mulher, ela tem um padrão elegante, né? Tanto para tarde quanto para noite. Então, na alfaiataria, a gente tem esse segmento. Se você puder, a gente pode fazer um preso nela, que vai estar ótimo. Verdade. Entendeu? Para realçar os acessórios. Dá para cima. A gente pode usar outro tipo, de outra tonalidade de saia, porque na verdade a alfaiataria na saia, na saia lápis, né? Que a gente chama. Isso. Ela pode fechar, pode ter um outro cinto, se ela for lisa. Uma calça com o mesmo tecido aí, combinaria também. Fica incrível. E aí, podia ser um pouquinho mais baixa também, não teria problema? Não necessariamente tão baixa. Por causa do tecido, eu acho, da blusa, da camisa também. É, porque ela já está muito chique, né? A tarde a gente está um pouco mais leve e à noite a gente precisa mudar o tecido, né? Entendi. Porque aí você já está uma socialite, digamos assim, uma mulher mais chique, mais elegante, ela se veste nesse padrão. Legal. Olha só, muito bonito. E, então, só lembrando, gente, olha só, a Keila e o Thiago são modelos da Mega Model Manaus. A Mega Model Manaus está, inclusive, com um curso de modelos aberto, que a gente falou aqui da última vez, né? É, na verdade o curso vai começar semana que vem. Vai começar semana que vem já, né? A Keila é uma das modelos que já trabalha com a gente já faz um bom tempo, né? Voltou agora, não é de Manaus, mora aqui recentemente. Então, tipo, voltando ao assunto, então, ao afetarismo, a gente vai entrar agora com o Thiago Cerdeira, obrigado, Keila. Ótimo, obrigada, Keila. Que agora a gente já vem numa porção mais social. Aí já é noite, né? É bem social mesmo. Já é noite, que aí você pode, deixa eu só mostrar aqui, você pode fazer das duas maneiras, né? Você tem aquele tradicional que todo mundo faz, que é aquela puxada reta. Ah, é verdade, a gente vê muito. Que você pode fazer essa puxada reta ou você pode fazer aquela grande dobrada, que também você faz uma outra puxada. Você pode puxar assim, pode puxar dessa maneira. Entendeu? Aham. Que vai estar arrumado do mesmo jeito. Mas, tipo, eu aconselharia as pessoas a sempre não esquecerem do sapato, do cinto social, porque já é uma alfaiataria mais elegante. Mais elegante. Então, o homem, ele tem que se proporcionar a isso. Então, os acessórios, eles podem usar. O homem mais hype, ele usa esse brinquinho mais charmoso, entendeu? Mas aí já não tem óculos e tudo. E você pode abusar um pouquinho, dependendo da balada ou da ocasião, abrir mais um botão, no máximo dois. No máximo dois botões. No máximo dois tá elegante. Então, tipo, pra um aniversário, pra um traje esporte fino, pra um 15 anos, pra um casamento, depois ele colocar um terno ou uma gravatinha, fica super em alta. Legal, se ele quiser tirar depois do terno, né? E ficar esporte fino total, isso. Pode entrar, Keila, então, só pra gente fechar. Vamos dar mais uma... Olha só, olha que bonito que ficou, então. Aí, looks para a noite, né? É, looks para a noite. Uma mulher social, um homem social. Os trajes, eles são mais pra noite, subindo sempre do horário de oito da noite pra cima. Aham. Entendeu? Pode ser sempre pra um local de trabalho e pra uma balada. Tá certo. Olha, Rodrigo, eu quero agradecer a sua presença, agradecer a Mega Moda, agradecer os modelos e a Fórum também que mandou os looks. Muito obrigada, viu? Imagina a gente que agradece. Até o próximo encontro, então. Por favor. Se você acompanha a seguir, viajar para o exterior está mais em conta e ainda um bate-papo com cantor e compositor Marcos Moreno Moreno. É o som dele que a gente vai pro intervalo. Já se passou tanto tempo, o inverno acabou, a primavera chegou. Tudo mudou, tudo passou, tudo acabou, nada restou. Só sobraram marcas de um grande sentimento que passou, lembrança de um grande amor. O que é essa o som do caminho que foi pra gente que deu pra gente muito bem? Os dias passam, a noite chega, tento te esquecer, olhando as estrelas. Sinto um vazio, um calafrio, uma dor no fundo do peito Sinto seu perfume no ar, ouço a nossa música tocar Vestígio de uma paixão De volta com um assunto que vai interessar os jovens e também quem adora viajar. Se você sonha com destinos internacionais, saiba que muitos roteiros turísticos podem sair em conta. Acompanhe a matéria. Você tem um sonho de viajar para o exterior? Fazer uma viagem internacional inesquecível? Hoje em dia, esta é uma ideia bem mais acessível ao bolso dos brasileiros do que há 10 anos. As viagens para fora do país estão até 80% mais baratas do que viajar pelo Brasil. Destinos como Miami, Aruba e até mesmo Londres estão ficando mais comuns entre os brasileiros. Aqui no Amazonas não é diferente. Com o voo direto para Miami, isso aumentou ainda mais. Segundo este empresário do ramo turístico, ficou mais fácil e barato viajar para o exterior. O Brasil está seguindo uma rota de turismo caro. Caro porque é caro, porque as pessoas estão procurando. Então a demanda forçou que os preços dos hotéis, o transporte, as companhias aéreas estão trabalhando com preço muito assim. Do normal, subiram em 3 anos mais de 20%. Você paga uma passagem de Manaus, São Paulo pelo dobro da passagem de Manaus e Miami. A advogada Mônica Galati é um exemplo de brasileiros que preferem fazer viagens internacionais. Ela já conheceu vários países como Estados Unidos, França e até os países escandinavos. E sempre recomenda viagens internacionais aos amigos. O grande segredo de viajar para fora do país, que eu faço, sempre que eu posso eu faço, é se programar. É você comprar com antecedência, principalmente as passagens aéreas. Porque se você consegue se programar tipo 6 meses de antecedência antes da data marcada da viagem, você consegue comprar por tarifas muito baratas. Às vezes sai mais barato comprar uma passagem internacional previamente programada do que uma passagem dentro do Brasil, por incrível que pareça. A questão do visto para o exterior também está mais fácil. Muitos países, como o Canadá, permitem a aquisição da autorização por meio de despachante. Quem vai para os Estados Unidos ainda precisa se deslocar para as cidades que possuem embaixadas. Mas uma coisa é certa. As exigências são menores que antes. Já está muito flexibilizado o visto. Eles não estão ainda, não está ainda liberado, mas não estão bloqueando muito. Então, para quem sonha em conhecer outros países, a hora é essa. A entrada para a retirada do passaporte pode ser feita pela internet, através do site da Polícia Federal, www.dpf.gov.br. serviços barra passaporte. Pois é, e olha só, nossa atração de hoje está aí na expectativa de lançar um CD. Nós vamos logo saber dessa novidade com o Marcos Moreno. Moreno, tudo bom, Marcos? Tudo. É Moreno, Moreno mesmo. Agora você acrescentou mais um Moreno. Moreno, Moreno. Acrescentei mais um Moreno para ficar diferente. Ficar diferente. Ficou, viu? Tem CD vindo esse ano aí, né? Se Deus quiser, se Deus quiser, já. E como diz aquele ditado, estamos ralando aí para ver se conseguimos mostrar um trabalho. Que não é fácil, né? Que não é fácil, não. Lançar um CD assim. É um trabalho simples, mas com uma qualidade bacana. O Marcos também, olha só, ele faz parte, ele é violinista da Orquestra de Violões do Amazonas, já participou vários anos, participa muito tempo do Festival Amazonas de Ópera. Vai estar esse ano também no festival, que começa dia 14 agora, né? Isso. E você vai estar. E deve ser uma experiência fantástica para vocês, né? Todo ano é uma experiência muito grande e é muito bacana participar. Legal. São quantos violinistas hoje? Hoje nós estamos com, deixa eu ver, está faltando três, então, nós estamos na média de 12 violonistas. 12, né? Legal. E você tem agenda toda semana, você toca lá no Calçada Alta, isso, Marcos? É, no Calçada Alta eu estou fazendo toda sexta-feira lá, a partir das 18 horas, é tipo um happy hour, sabe? Quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho lá, é bacana o local. E toda sexta-feira, a partir das 18 até umas 9 horas, a gente faz um som lá bacana. Legal. Vamos encerrar, então, com acariciar, é isso? Acariciar. Quero agradecer a tua presença aqui, volte sempre, viu, querido? Você é o que digo, para mim é sempre... É sempre uma honra para a gente te receber aqui, você veio aqui algumas vezes no ano passado. E só antes de terminar também, eu queria mandar um abraço para o pessoal lá do meu bairro, o Presidente Vargas. Todo mundo assistindo a gente. Que assiste todos os dias. Legal, obrigada. Essa música aqui que eu vou cantar é uma música acariciada, um grande amigo meu, chamado Fernando Leclerc, nós estamos fazendo uma versão nova para... Carrapicho regravou, né? Você tinha falado? Isso, né? Legal. Carrapicho gravou e eu vou regravar. Quero ouvir, olha. Com uma forma diferente. Obrigada. O meio de revista dessa quarta-feira termina aqui, eu agradeço a sua companhia. Obrigada por ficar com a gente nessa meia horinha de almoço, uma ótima tarde. E amanhã vocês vão ficar na companhia até quinta-feira que vem da Camila Barbosa, porque eu vou tirar uma curta temporadinha de férias, mas a Camila Barbosa vai estar aqui com vocês sempre ao Meio Dia em Ponto, hein? Tchau, tchau. Quando os meus olhos te veem, sinto em meu coração uma vontade louca de te abraçar. É um desejo que não posso mais controlar, de te beijar e te amar. Vem me abraçar, me dá um pouco de amor e de prazer, que esta paixão me acende todo Por você faz o meu coração feliz. Quero teu calor, meu coração, meu coração quer teu amor. Eu enlouqueço quando fico imaginando seu rosto acariciar. Vem me abraçar, me dá um pouco de amor e de prazer, que esta paixão me acende todo Por você faz o meu coração feliz.